Um país de dimensões continentais. O Brasil concentra cerca de 12% de toda a água doce do planeta, segundo informações do Ministério do Meio Ambiente. Mesmo com todo esse potencial, a distribuição de recursos hídricos é bastante desigual no território brasileiro. Nas regiões mais populosas do país, por exemplo, que também concentram as principais atividades econômicas, a disponibilidade de água é bem menor. Além disso, as características geográficas de cada região também afetam essa distribuição. Pois é, não é à toa as crises hídricas que o Brasil enfrentou nos últimos anos, bem como os problemas gerados por elas. Então, diante de toda a situação, como manter uma gestão eficiente desse bem natural? É isso que a gente quer entender hoje no Ângulos Ideias. E para nos ajudar a discutir esse assunto, trazemos hoje o geólogo especialista em recursos hídricos Daniel Daluz, A doutora em Direito Ambiental e Administrativo da Universidade de Barcelona, Maria de Jesus Raimann. E o doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Leonardo Soares. O Ângulos Ideias já está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, a lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil completou 20 anos em 2017. Por meio dela, foi criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. São essas as ferramentas que contamos para garantir o uso mais racional e integrado da nossa água, de forma descentralizada e participativa. Mas, na prática, como tem funcionado esse tipo de política no Brasil? Bom, a lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Bem, a Política de Recursos Hídricos no Brasil, ela é uma política, como você bem colocou, está fazendo 20 anos de lei da Política Nacional. É uma política que foi construída a partir da Constituição Federal, de 1988, conjugando o artigo 21, que trata da competência da Política Nacional para a União, repartida com as competências estaduais municipais, do que pertine às competências administrativas, inclusive legislativas, como complementar. E o que eu gostaria de deixar claro é que essa política brasileira é uma política que se engaja dentro de um contexto de política de recursos hídricos a nível de organização das Nações Unidas, que desenhou esse novo paradigma, que é a gestão de recursos hídricos por bacias hidrográficas. No Maranhão, como é que isso tem acontecido, de fato? No Maranhão, em 2004, foi instituída a lei de recursos hídricos, que é a lei 8.149, e ela obedece, em termos de princípios, em termos de fundamento, em termos de sistemas, tudo o que a lei federal determina. Ela não muda. O que ocorre é que, no Maranhão, nós estamos ainda um pouco mais atrasados do que a maioria dos estados do Brasil e até do Nordeste, nós estamos em uma situação talvez melhor do que os estados do Norte. E é, parece, como se fosse um paradoxo. Quem tem mais água, cuida menos das águas. Quem tem menos água, cuida melhor. E se tem menos água e mais população ali inserida nesse território, há uma preocupação maior em cuidar, porque nesses territórios há uma constante ameaça de escassez. O Maranhão, talvez por isso, por ter um território grande, mas muito abundante em água superficial e subterrânea, tem sido um pouco mais lento que os outros estados. Acaba sendo até uma relação inversamente proporcional, né? Como o senhor falou. O Maranhão, nós temos bacias hidrográficas, como foi dito, que foi estabelecido que a bacia hidrográfica é a unidade territorial do planejamento. O Maranhão tem bacias hidrográficas que é maior e tem mais água que muitos estados do Nordeste, tipo o estado do Rio Grande do Norte, o estado da Paraíba, o estado do Alagoas. Todos eles têm menos águas que a bacia do Itapé-Guru e do Mearim. E alguns deles também ainda é menor do que essas bacias. Bom, então, do ponto de vista legal, acho que o Brasil tem uma política nacional bem formulada, pautada, como a professora colocou aqui, com base na diretriz da União Europeia. O estado do Maranhão seguiu isso em 2004, não é isso, professor Daniel? Daniel, também criou sua lei estadual com base na lei nacional. Eu acho que o grande desafio da gestão dos recursos hídricos, da atualidade, é transformar todos esses planos que existem de recursos hídricos, o plano nacional, o plano estadual, que acho que está em processo de elaboração, os planos de bacias hidrográficas em ações reais e efetivas de mudança, de concepção de cada uma das nossas bacias hidrográficas. Em outras palavras, o que seria isso? A gente preservar as matas ciliares dos rios, respeitar as reservas legais, as propriedades rurais respeitarem as reservas legais. Eu já estou falando de uma outra política, que é a política florestal brasileira. As cidades disporem de sistemas de saneamento para que esses esgotos e resíduos não sejam lançados nos rios. E, acima de tudo, as pessoas, as comunidades, terem acesso ao recurso hídrico em qualidade e quantidade, que é o grande desafio do nosso século. A Unicef estima que hoje, atualmente, em 2017 no mundo, aproximadamente 3 bilhões de pessoas vivem em regiões onde há, onde existe dificuldade hídrica, onde a água, de alguma maneira, está contaminada. E a projeção para 2040 é esses valores, esses números aumentarem ainda mais. Então, é necessário, para ontem, de 1997, a gente vem discutindo isso há 20 anos, a gente começar a implementar as ações para alterar o cenário que a gente vive hoje, que eu avalio que não é muito bom ainda no estado do Maranhão. A gente precisa avançar bastante. Você falou aí do pessoal da zona rural. E aí, a gente pode fazer esse comparativo entre zona rural e zona urbana? Quem é mais consciente desse uso da água ou não tem muito essa diferença? Olha, vou fazer uma colocação aqui que eu acho que seria assim, é o pano de fundo desse debate que podemos levar para a população de um modo geral. É pensar que o novo modelo que se projetou para este século XXI, em termos de políticas de recursos hídricos, gestão de recursos hídricos, além do planejamento legal, da competência, da legislação, estabelecer, é o direito ao acesso humano à água. Esse é, vamos dizer assim, o desafio de o acesso humano à água. Devido às escassez, o problema da escassez que o professor acabou de abordar e da fartura de água, hoje se tem como premissa de que a água, apesar de ser um recurso inesgotável, vamos colocar isso aqui entre aspas, ela é um recurso abundante, mas ela precisa ser tratada na sua qualidade e preservada na sua quantidade. Então, essa grande quantidade do qual o Brasil se orgulha de ser, digamos assim, a grande reserva de água do planeta, precisa haver uma consciência ambiental, tanto por parte da sociedade, principalmente dos governos. Então, isso tem que ser levado à população ribeirinha, à população urbana, porque há uma desigualdade hoje na distribuição da água, seja por escassez e seja porque nós temos questões climatológicas, e só para complementar, seja porque também nós temos diversos usuários de água. Nós temos a água que é utilizada para a área industrial, para a área agrícola, para a área de turismo, é abastecimento dos lares. Transporte. Exato. Então, são múltiplos usos de água, até navegação, pesca, tudo se utiliza do recurso água. Então, precisa equacionar. E o que eu percebo de todas essas análises que vêm sendo feitas a nível de pesquisa, é que isso se chama de governança de água. A participação desses atores, poder público, sociedade, participação do cidadão e, principalmente, dos usuários. E que esses usuários podem ser desde o setor industrial, comercial, quanto a simples dona de casa do seu lado. Essa gestão, ela é feita com base no número de habitantes por área ou por uma questão geográfica, uma questão climatológica? Ela tem algum desses requisitos como principal? Ou tudo isso junto? A gestão deveria ser feita do ponto de vista do que estabelece na lei. Mas nós temos tido, por exemplo, no Maranhão, parte da gestão está surgindo decorrente de conflitos. Eu vou citar dois exemplos. Nós moramos numa ilha que é cercada de água salgada. E só existe uma forma de ter rio perene e estocar água subterrânea. É que essas águas, durante a chuva, tenham poros para penetrar na terra, se deslocar e formar estoque subterrâneo. A cada dia que a gente constrói casas, ruas, telhados, esses poros abertos vão se diminuindo. E a água que cai, ela escoa pelas ruas, sargentos e chega no oceano. Ou seja, não infiltra nem forma estoque. Aqui na ilha, além de estar cercado de água salgada, os poços cada vez mais são mais abundantes, decorrência do aumento da população, de todos os convites atrativos que a cidade, o que a ilha oferece. E cada vez mais a gente está tendo dificuldade de suprir essa necessidade com as águas dos poços. E a estrutura de abastecimento vindo do continente, ela se mostra ineficiente. Então, é o conflito que está levando a gente a tentar se organizar, entender o que está ocorrendo, a ponto de se pensar em restringir perfuração de poços, estabelecer limite. Quando a gente sai para a zona rural, dá um exemplo que agora é frequente, na Bacia do Tocantins, foi construída uma hidrelétrica no município de Esteito, e o Tocantins vinha apresentando um escoamento muito baixo, as pessoas atravessam a pé, o governador foi chamado para dar opinião, eu fui com a equipe lá olhar e observou o seguinte, a juzante do rio já existe esse comportamento de seca, a juzante da barragem já existe esse comportamento de seca, a montante também. E em volta tem plantações de cana, de banana, de melancia. Quando a gente planta cana e para uso álcool, a gente transfere água de um lugar para outro, muita vez sem perceber. Quando a gente planta melancia e pega os canões de melancia e transfere para o outro lado, está transferindo também água. E a maioria dos usuários de água de lá não estão legalizados, são muitos. Eles retiram a água, formam um tanque, irrigam suas plantações e tiram, e o rio sente essa perda. Porque quando nós fomos lá antes, todo mundo imaginava que era a barragem a responsável por isso. Foi demonstrado trabalhos feitos por engenheiros, uma série histórica de 85 anos, mostrando como é o rio, e mostrou que nesses últimos cinco anos, toda a região do Tocantins, em Goiás, e até no Nordeste, há um decréscimo de chuva. Então tem todos esses fatores e a gente é obrigado a colocar o que a professora colocou há pouco. Nós já estamos sofrendo alguma coisa de mudanças climáticas aí dentro. Está chovendo menos e a demanda de água está aumentando. Então tudo isso vai fazer que a gente modifique nosso comportamento na gestão da água. Que a água sempre foi uma coisa de Deus, não precisa gerir. Agora a gente está entendendo que ela precisa ser gerida e com muito, muito cuidado. Tem que ter dinheiro, decisões políticas e gente competente para fazer. Só para complementar ao professor Daniel, para a gente ver como é complexo essa discussão sobre gestão das águas. Vou tomar como exemplo a bacia do rio Itapecuru. Então, por exemplo, a bacia do rio Itapecuru, hoje ela tem aproximadamente 50 municípios, 53 municípios, 50 mil quilômetros quadrados de território, a sua bacia. O rio principal, 1.010 quilômetros da sua nascente, lá no Parque do Miraduá Foz, aqui na Baía de São José, e uma população de um milhão de habitantes, como eu já falei. E mais um milhão de habitantes que estão em São Luís, que não estão fisicamente na bacia hidrográfica do rio Itapecuru, mas dependem do sistema de abastecimento Italuís, que é localizado em Santa Rita. Acho que aproximadamente 60, 70% hoje da água que é utilizada em São Luís para abastecimento público advém da captação e tratamento do rio Itapecuru. Então, vejam só, a política nacional e a política estadual, a professora pode explicar daqui a pouco mais, tem duas palavras-chave que a gente não pode esquecer nesse debate, que a gestão tem que ser descentralizada e ela tem que ser participativa, não é isso, professor? Integrada. Integrada. Todos esses usuários, todas essas pessoas que estão dentro dessa bacia, as atividades industriais, as atividades agropecuárias, os municípios, as sociedades civis, as ONGs, as universidades, eles têm um papel importantíssimo como atores dessa discussão para estabelecer como deve ser a distribuição dessa água, porque todos têm direito aos recursos hídricos. Então, o grande desafio é dividir esses recursos hídricos. A gente está fazendo um estudo no Rio Itapecuru, só para finalizar, a Universidade Federal do Maranhão, junto com a Universidade Estadual, junto com o Governo do Estado, por meio do IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Cartográficos Socioeconômicos, a SEMA também está participando. A bacia hidrográfica do Rio Itapecuru, ela tem aproximadamente, nos nossos resultados preliminares, 17 sub-bacias hidrográficas. O que isso significa? Que tem outros 17 rios perenes que contribuem para o Rio Principal, chamado Itapecuru, para que o Rio Itapecuru seja o Rio Itapecuru que a gente olha e que a gente usa para o nosso abastecimento. Então, por exemplo, quando a gente olha para o Rio Itapecuru, a gente tem que ter um olhar mais detalhado, um olhar de lupa para o Rio Codó, para o Rio Pirapemas, e para uma outra série de corpos rios que integram essa bacia hidrográfica. Então, a gestão, ela deve ser também uma gestão local. Ou seja, apesar do governo federal a lei estabelecer que a gestão das águas ela deve ser federal ou estadual em função do domínio da sua bacia hidrográfica, mas os municípios, as comunidades têm um papel talvez o mais importante no conjunto do território, do conjunto das ações que existem dentro de uma bacia hidrográfica. Acho que a professora pode complementar agora do ponto de vista legal. A professora vai já complementar, mas a gente vai ter que ir para o intervalo e a gente volta já já. e a gente vai ter que ir para o final. E a gente vai ter que ir para o final.